Olá galera aí, mais uma filmagem totalmente sem cortes, no improviso, sem texto Só mostrada mais geral aí na minha coleção de vinis em CDs só pra galera conhecer Não sei se alguém já viu aí, falando especificamente sobre cada parte delas Mas aqui pra ter uma noção Aqui meus vinizinhos aí básicos Esses aqui são os de metal Vários clássicos, e obviamente por ser vinil a gente já sabe que é mais da antiga Aqui tem bastante coisa né, aquelas bandas clássicas de sempre Aqui os vinis nacionais de metal Já aqui eu tenho meus vinis Temos aqui umas raízes aí do metal nacional né, Carisma um dos primeiros Estresse o primeirão Aqui o Fernando Abreu, Legião Urbana, também meio misturado né, Metrálion Second Cama, aqui SP metal Sepultura Mas aqui basicamente a maioria São os vinis gringos aí Alguns históricos Depois eu vou mostrar em outra filmagem Aqui os rock pops também que eu mostrei em outra filmagem né Temos um punk aí, temos rock n' roll Tudo misturado ali no Skinner, Kinks Toy Dolls, aí Toto Bem, bem eclético aqui né Seast of Mercy, Soda Stereo Aqui estão meus discos de instrumental Rock progressivo, Jean-Luc Ponty Aqui uns progressivos aí, King Crimson, Marillion Pink Floyd Obviamente vários do Rush Né Os meus zapas Vários aí E Tento aqui uns Uns rock nacionais Blitz Metrô, alguns que marcaram a época né Tóquio Passando aqui dos CDs Obviamente né Finalzinho dos anos 80 Veio o CD E aí Tive que abandonar os vinis Aqui minha Meu querido toca disco aí Só toca disco que até que não é da época mais Usado Hoje em dia Aqui são meus CDs aí de Black, de Grind Death Bastante coisa aí Aqui algumas queimações né Que sempre tem As revistas de rock Bastante coisa Road Crew aí bombando hoje em dia É o que eu mais tenho acompanhado Temos aqui umas revistas de tattoo também Cat Von D Passando aqui Tem mais uns extremos aí Barbirendio Aqui a partir da letra M Lá atrás também tem alguns Aqui meus CDs de HC Punk rock Ramones Ratos de Porão Bastante coisa aí Lá atrás também né Também são os de De punk HC Aqui embaixo mais alguns Aí de extremo Bastante coisa Obviamente né No computador Hoje em dia A gente tem muito som também Então É É o que tá rolando aí Né Vou colocar aqui uma podreira Temos aqui mais alguns CDzinhos Aqui vários do Zappa né Grande ídolo Alguns alternativos aqui Como por assim dizer Full Fighters Temos aqui tudo bem variado J.Gow's Band Kansas Progressivo Rock Night Ranger Hard Rock Garbage Música pra dançar Ah é uma excelente hard rock aqui Pornografia do Xtreme Coletando The Who Tem vinil também essa Divo Uma das Minhas bandas preferidas Skylab Artista muito divertido Me amarra nesse cara Aqui tem um metal variado né Temos aí King Diamond War War é uma banda que eu tenho Quase todos originais aí Banda muito divertida Biohazard Corrosion of Conformity Lá atrás também tem mais CDz aí Bastante coisa Aqui mais uns variados Até o Poperoa aí No Doubt Pixies Wizard Caraca tá uma zona isso aqui Desculpem a zona aí Temos aqui uns DVDzinhos né Divo Divo Crizion Zappa Alguns Alguns VHS Coisas aí que eu fui juntando com o tempo E depois eu vou mostrar Mostro aí Em detalhes Fazendo alguns comentários Com a galera que Se interessa Então é isso aí Rock na cabeça